Antes mais, alguém aqui na primeira fila está a acompanhar alguma série? De momento. Repara, estou a apontar para aqui. Porque eu já decidi que quero falar com este lado da sala. Mas aquele lado é participativo. Agora estão de castigo. Estão a ver alguma série agora? Estão a confraternizar entre eles. Como quem diz? Deixa os outros falar. Os outros querem participar na brincadeira. Ok, vamos... Eu vou me arrepender. Se bem que o Carlos está daquele lado. Estão a ver alguma série agora? Que série, minha querida? É uma série espanhola. Ah, vejo com merdas. Pronto. Que série é que andas a ver? É assim, é espanhola. O realizador já ganhou dois leões... Não, três leões. Dois leões de ouro. Mas são leões espanhóis. Estão com castanholas, em vez de comer zebras. Como é que se chama a série? Uma das séries é... A Sex Live é espanhola? Não. Então foda-se! Mano! Percebam-me o que é que eu não quero falar quando alguém quer? Eu vou explicar. Eu sou profissional desta merda. Se alguém quer participar é tipo... Mano, vai dar merda se tu lhes deres espaço. Eu dou espaço. Estão contentes, caralho? A culpa é vossa. A culpa é vossa. Pedro, tu estás bem. Tu estás bem. Tu estás cansado. Tu estás bem. O resto, foda-se, man. Sex Live. Como é que se chama a série espanhola? Dark Desire. Dark Desire. É um nome muito espanhol, realmente. Não podia ser... Negra Tentacion. Dark Desire. Qual é a história do Dark Desire? Uma mulher que... Já adormeci, ainda não... Está a ver quando aparecem aí e que não vai a introdução? Sim, uma mulher que... Praticamente trai o marido com... Alto, pera. Pera, pera, pera. Praticamente trai o marido. Trai o marido na prática? Trai apenas na teórica? Tipo, passa um gajo... Fodiu tanto, mas não posso. Como assim... Praticamente trai o marido? Trai ou não trai? Ok. Repara, as gajas estão fodidas. Ela nem a conhece. É uma personagem numa série. Já é boa amiga. Ela traiu. É assim, praticamente traiu. É assim, tu não percebes. Mas é assim, não, não batam palmas agora. Porque é assim, o Juan foi um estúpido dela. Um estúpido. Então, ela mete os cornos ao marido. A seguir. Foi do... Depois ela começa a sacionar-te o rapaz. Começa aqui? A ficar a sacionar-te o rapaz. Ah tá, vamos definir aqui. A saída de português, espanhol, ou sacionada, ou bececada. Eu acho que estás a ver essa série no meio das aulas de português. E... Pode afetar. Mas pronto. Ou seja, ela trai o marido com um gajo. E depois fica obcecada pelo gajo. Até aí o marido. Se foda o marido, não é? Ok. Está-se bem. Ok, vamos só aceitar. E ela fica obcecada pelo amante. Sim. E a seguir? E a seguir morre a amiga dela. Morre quem? A melhor amiga dela. Morre a amiga dela. E a mãe... Essa gajo é uma merda. Tudo à volta dela corre mal por culpa dela. A amiga morre como? Caio, foi o amante que fez o gajo. Isto é a típica série de malta que fica-me off-throwns e diz Não, eu não gosto de fantasia. E de repente há toda uma série em que ela tem o marido, caga no marido, come um gajo, fica obcecado. O gajo diz Estás obcecado assim? Olha a tua melhor amiga. Pá! Apanha! 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 E ela não foi porque está tão obcecada com ele que não conseguiu arrancar. Ok. Morreu a melhor amiga. A melhor amiga tinha família. Ele tinha amigos. Tinha marido. E o que é que a família disse? Nada. Que se for, bora. A narrativa tem de continuar. Ok. Então temos neste momento um amante e uma gaja. A seguir. A intriga é descobrir como é que a melhor amiga é um gajo. Então tu acabaste de me dizer que o gajo empurrou-me, caralho. Olha, desligue-me, caralho. Quando for assim. Ah, o que é que sabe que aconteceu? Ruben. Já sei. Mas depois elas descobrem que foi ele quem empurrou. E porquê é que ele a empurrou? Não digo porquê. Porque é só para o meu desafio. Toda a sala ficou um poeta desiludida agora. Ficámos todos um poeta e tipo... Aí, foda-se. O quê? Vou ter de esperar um ano. Já. Primeiro. Ok, ok. Foda-se. É uma série... Fodida. Não estava à espera. Mais alguém está a ver alguma série e quer ver partilhar com a sala? Já agora. Foda-se. Como eu ia dizer? Eu já nem sei o que é que eu ia dizer. Eu ia dizer o quê? Ah, isso acontece mas não é com séries. Acontece-me com jogos. Eu agora estou a jogar um jogo que se chama Horizon Zero Dawn. Obrigado. Já saiu o segundo dessa saga e assim que eu recebi o segundo disse vou jogar o primeiro. Porque já o joguei há dois anos e não me lembro da história. A história é muito simples. Não envolve traições nem nada. Aquilo era no futuro. Há gente que nem era assim. Era assim. Estava aquela chapada de baixo para cima para tu te sentares. O gajo está assim sentado. Levanta-se. Está calado. Assim na testa. Era o que tu merecias. Puxa aí. Não há pratos para levar, caralho. Foi uma senhora que disse isso. Não foi? Ah, caralho. Olha lá essa puta. Agora... O que é que é neste texto? Houve agora o Dia Internacional da Mulher. E eu fiz um vídeo em que falei da questão das desigualdades entre os homens e as mulheres e o caralho. E eu comecei a receber comentários. Os homens a dizer tipo pior vídeo de sempre. Buena cringe. E eu. Está-se bem. Não gostavam do que eu disse? Tranquilo. O que me preocupou foi o comentário das gajas a dizer grande vídeo. Muita coragem. Muito bem. Todos os homens deviam ver este vídeo. E eu só a pensar e tu não vejas nenhum dos outros. Porque vais perceber que eu não sou este gajo. Mas se é eu dizer assim. Ok, malta. Vamos perceber aqui estas merdas. E se calhar há motivos para acreditarmos que há desigualdade entre os homens e as mulheres. Vídeo anterior. Então eu tipo. Estão aí as putas. Não vão para a cozinha, caralho. Mas atenção. Atenção. Há uma grande diferença entre falar a sério e dizer estas merdas a brincar. Apagaste a luz agora, caralho. Repara. É que está tudo escuro e eu só vi uma cara iluminada. E eu estava tipo. Quão desinteressante isto tem de ser. Para ela nem sequer baixar a lumin... É o técnico que não é bom. Atenção. Eu falo muito bem. Lumin... Também estava a usar contigo há bocado. Fedi-me agora. Luminosidade do telemóvel. Está tudo bem? Quem estava mexendo no telemóvel? Houve merda? Ou está tudo bem? Ok. Não tens de sair. Pena. Estou a brincar. 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 Não. Às vezes há malta que vê alguma cena e fica tipo. Pá, até me dava jeito de sair. Mas não consigo. Se quiser sair, está à vontade. Já pagaste? Já te fudeste. Mas... Dez paus aqui. Mas imagina. Imagina que eu estou aqui. Pá. Ligava-me agora a dizer. Pá, a tua avó morreu. Eu o basava. E pode acontecer. Porque a minha avó efetivamente já morreu. Há oito anos. Mas imagina que alguém se levava de me dizer agora. A tua avó morreu. E eu. Ei, pois é. Pando ali. Esta é a minha avó. Vou começar a fazer isto. Quando quiser sair da algum sítio. Pá, tem que me sair. A minha avó morreu. A sério. 2012. Foi uma colheita fodida aquele ano. Não, foi 2013. 2012 foi o meu pai. É verdade, é verdade. 2012 morreu o meu pai. 2013 morreu a minha avó. 2014 nasceu o meu sobrinho. Foram anos de merda, pá. Eu, se calhar, vou chamar o segundo convidado ou não? Eu sinto que eu comecei dois textos. Não acabei nenhum e agora vou embora. Sinto que eu cheguei e fiz tipo, olha aqui, olha aqui, olha aqui. E a malta, aí, que giro, que giro. Vou embora. Se alguém entrar a seguir. Ele falou do quê? Vocês? O gajo falou de uma puta de uma série espanhola qualquer. Mas ele tinha visto a série. Não. Ok. Vou dar mais uma chance. Horizons, you're done. Verdade. É um jogo fixe. Quem tem PS4, PS5, jogue. Quem não tem porque não gosta de jogar, não jogue. Quem gosta de jogar e não tem PS4 ou PS5. Lamento. Qual é que é a história? Aquilo passa-se no futuro. E a história é, daqui a uns anos, a malta começa a fazer com os robôs fodidos. Está a ver? Robôs automatizados que fazem merdas sozinhos. Constavam em merdas, não sei o quê, mas também uma linha para combate. Máquinas de matar. Qual é a merda aqui? Os robôs ganham autonomia. Vai-se a ver aquilo dá tudo merda. Ficou igual. Mas eu, às vezes, meto-me a olhar para aquilo e fico a pensar. Mas não imagina que isto da merda acontece. E, de repente, tu sais dali. Tal como acontece com o Iggy. O Iggy sai de uma série e fica maluco. Pô, imagina que isto acontece também. A gajos estão a jogar aquela merda. Tipo, saem de lá e começam a mandar flechas para a bimbi. Oh, caralho. Tipo, está aqui um robô. Pá, pá, pá. Arrospe tudo quanto é lado. Oh, caralho. É arriscado, mano. A malta fica maluco com aquela merda, mano. Obrigado.